o pessoal bom dia mais um vídeo aqui no canal jorge tabi canhoba só mostrando aqui essas belezinha aqui ó ó tem 31 pintinho aqui olha pessoal tem 20 tem 21 da isabral tem 6 poeira que eu tô fazendo um teste com pesadão e tem 4 pesadão olha que lindo pessoal tem 32 dias que nasceram pessoal que lindo aqui que eles estão mostrando aqui o desenvolvimento como eles estão ficando pessoal você que não é inscrito no canal se inscreve no canal aí para dar uma força aí o canal jorge tabi canhoba vocês que estão inscritos agradeço muito a cada um fico muito grato comenta aí nos comentários aí eu agradeço muito pessoal olha esses pesadão aqui é quatro pesadão pessoal olha o desenvolvimento pessoal desse franguinho olha que lindo olha para você ver a diferença pessoal agora esse aqui pessoal eu tô achando que é um macho esse carijó pescoço pelado é como eu já falei é um cruzamento do pesadão com poeira olha que lindo pessoal com 32 dias que nasceram estão muito lindo mas o pesadão pessoal é um desenvolvimento muito muito bom pessoal até o próximo vídeo pessoal um abraço para todos fica com deus tchau tchau tchau